Olá pessoal esse é o Departamento de Dark e bem-vindos a FIFA. Ora hoje estamos não no Ultimate Team estamos de volta ao nosso Hunter e eu vou para já aqui avançar. O último jogo correu estupidamente bem, nosso primeiro grande jogo pelo Atlético e acho que fizemos muito bem em vir para aqui. O Presidente, os fãs, a sala de vestido, fora da Europa e atrás da Liga. O estresse que nunca foi tão grande em mim. Temos que virar isto. Eu vou fazer o meu melhor para lhe ajudar, Dino. O boss já deu o budget para trazer mais um jogador de classe de top. Eu vou passar, escolhemos o nosso Griezmann. A melhor opção possível já está aqui, Dino. Griezmann. Se não por acaso não chegaste a ver, está no último episódio. Não sei exatamente, exatamente. Não sei porque é que gravou ou porque é que não gravou neste caso, nem. Agora vamos por avançar. Ah, se calhar tinha que fazer o treino para ele então salvar aqueles vídeos. Como sempre foi, entre os Elites. E os Elites treinam mais difícil do que o resto. Isto é certo. Vamos lá. Hoje nós nos desafiamos. Ok, vamos fazer então ação de treino e ver se conseguimos fazer um joguito. Dribble. Ação de adversário marcar. Corte com o pé. Usar o corpo. LT. Ok. Agora vai para o pé. Porto aqui, porto aqui. Não precisa. Não tem pressão. Corte com o pé. Corte com o pé. Corte com o pé. Não tem. Corte com o pé. E olha, cara, essas. Corte com o pé. Corte com o pé. Não tem pressão. Aí o meu é de baixo. Oh, graças. Ah, Cabrão ainda marcou a ganda tanga. Já foi. Ah, já ganhei. Já ganhei. Bolas, pá. Estamos empatados, né? Já foi. Vamos ter cuidado ali com o gajo. Aí ficou. Ah, ficámos boa. Ficámos A e ele ficou F. Ou foi, foi, foi. É, se calhar fomos nós ficámos F. Não faz mal. Não faz mal, olha. Paciência. O que é que temos que fazer? Temos que correr? Tentar ser os mais rápidos, é isso? Oh, carasso. Eu não vi a bola. Ah, isto é fixe. Ah, pois é. Hi, hi, hi. Vamos, vamos. O que? Pensas que és mais rápido que eu, não? Olha o meu. Oh, cabrão. Isso é batata. Eu não sei qual é o meu. Acho que é o A, não é? Quase dizer, espero bem que sim. Isto está a correr com ele. Agora é o nosso posto de rival, não é? Nós escolhemos o Griezmann. Ah, muito bem. Escolhemos o Griezmann para ficar a jogar conosco no ataque. Agora, em princípio, vamos estar só para fazer os treinos. E competir aquela competição saudável um com o outro. Ok. Personalização. O que é que temos de personalização? Temos um novo aspecto. Oh, já temos um penteado grande. Vamos, vamos assim. Arrasta. Arrasta, man. Ok. Olha, se não devia ser titular habitual, se outro der o tempo adequado, o outro clube dará. É só isso? Bem. Então, vamos lá avançar. O que é que temos agora? Ah, lá, veja. Ah, estamos ali no 11 inicial. O que fizemos no jogo do Caraças no último? Hunter e Griezmann. Ora, temos ali. Portanto, basicamente, temos que... Segundo me lembro... Era o cabelo. Segundo me lembro, para conseguirmos realmente aqui jogar bem. Temos que também jogar em equipa e ali com o nosso colega atacante, que é o Griezmann. Se jogarmos depois, pensei que é o primeiro que tem este jogo. Se jogarmos bem, logo, ele também vai estar a jogar bem. Porque o estado de arte é muito bom e eu tenho certeza que eles vão gostar aqui, os fãs em particular. Bora, bora Griezmann. Então, eu... Pum! Ah, não tem ideia. Ah, experimenta utilizar a menos defensa. Antoine Griezmann, que é um jogador brasileiro, de course, muito bem. Com as ruas espanhóis. Bem, cuidado com essa defensa. Top score na liga, com 13. Ah, Griezmann é o top scorer, não sei lá. Estas são os gais. Estas também são parvos. Queriam que eu escolhesse outro jogador. O que é que está fazendo aqui? O que é que está fazendo aqui? O carasso, Griezmann. Aliás, não tem jeito. Realmente, ideia de verdade. Gyingorã. Porque o googleto também é onde vai sair por cima da linha. O que é Saul. Hunter. Griezmann. Filipe Luiz. Ah, então, mas vocês dois estão a brincar com isto? Ganha uma bola. Ah, Juanfra. Isso é muita mão passa. Bora, bora. Vem na bola. Aqui eu. Aqui é uma chance de atacar. Griezmann, boa visão de Antoine Griezmann. Estou preocupado com o Alex Hunter, Alan. Ele não está movendo muito bem. Tem um golpe naquele desafio pesado. Ele parece um pouco de dor. Não gosto de falar sobre os dedos. Eu tive que ser cansado. Mas eu tenho certeza de que não é tão sério. Alex! Alex! Alex, você está acusado. Eu tenho que tirar você. Não, não. Então, Alex, eu estou tudo bem. Eu vou... Não, não. Não podemos esperar que você agravare a doença. E nesta, não haverá descanso. Alex! 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 O que é que significa? Bem... Alex, eu tenho medo, isso não é uma boa notícia A grade 3 meniscal tear Nós temos-vos schedule para uma operação no fim da semana Então é tudo sobre a reabilitação Com um programa concentrado, nós esperamos ter-vos retornos no início de março O que? Isso é quase dois meses atrás Alex, eu também desejo que isso não fosse verdade Mas algumas decisões não são nossas para fazer Você é livre de retornar, se quiser Até que o casto seja retirado Então nós enviamos-vos para um especialista em Los Angeles Para começar a reabilitação A personalização, temos aqui dois guarda-roupas O que é que temos mais equipamento? Mais esteiras, temos as esteiras quase todas, não é? Estava ali Ok, todas as duas, pode ser Vamos embora Quando diz ali com o nosso equipamento Fogo Não faze mensagem do meu parceiro de ataque Teve no dia, reparei pressa Sei que a meia vai ser longe demais Mas volta desta sessão forte do que nunca Consegui-se lesionar Logo agora começava a aceitar em termos de contratação de um miúdo No MLS Sobre o joelho de magoado Assistei as melhorias Se calhar Danny Se precisares ajudar na recuperação desses joelhos Já sabes onde estou Já lembrei Mas tudo mais é mesmo Poderar uma pegada Não é que ficou mais preciada Eu já tomo uma pegada Mas eu já sei que era normal não Não queria des cruzamento Mas types de munição Já tem uma pegada Esta é a mesma que nem se englobal A preciada Danny Williams Ele é um E aí eu fiz Aqui tem Tome sua força. Falei o chão melhor. Pena para ele. Você já disse o seu pai como ele foi morto? Sim, então o final tem que me sugerir. Foi a 5ª round da CUP. Harold era na forma de sua vida, as pessoas ainda estavam falando sobre Inglês. O centro-ovo foi até lá em cima. O refereiro nunca foi por um fowl. Daquele momento, seu pai se sentia que a grande chance tinha sido roubado. Você sabe? Tudo que ele pensava era voltar ao campo, então ele fugiu e voltou muito rápido. Quando o médico disse que ele não ia jogar, isso mudou ele. Completamente. Então, o que exatamente você diz aqui? Eu só estou tentando colocar você direto, garoto. Não fugir. Sim. Você não é seu pai. Você toma o tempo. Você volta melhor do que nunca. Agora, peça isso antes de ficar frio. O Danny Williams. O Danny. Estava armadinho estúpido. Não estava a jogar bem. Olha, será que vamos jogar com o Danny agora? Oh, 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 oh. É um perreiro. Veja esta semana, tenho curiosidade a saber. ter a oportunidade de apresentar. Tenho certeza que vai fazer. Abaçar contras. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos de volta. Ao grande Manchester. Ihhh. Pá oito. Joga em equipa quebrar a velocidade. Faz uma assistência. Opa. Ele tem uma apontação bastante alta. Temos que pelo menos marcar um gol. Como é que será? Eu nem sei como é que ia estatisticamente. Nemanja Matic. No ataque aqui. Temos que ver primeiro como é que é o Danny. Eu não sei se ele é rápido. Ele aparentemente deve ser é forte. Veja um bisonto o que há. Leon Britton. Um bom interpelho entre os dois deles. Nathan Dyer. No movimento e capaz de cortar o passe. Veja. Aqui é o Marciano. Agora aqui é uma chance de chegar à da oposição. Desenvolvido pelo defensor. O poder não tem muita direção. Agora eles acabaram a bola, o que vão fazer com ela? Williams. Pogba. Agora o Miquetarian. Ponto e o Herrera. Jefferson Montero. Paddel Llorente. Agora o Pogba. 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 Agora o Pogba. 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 Ah, ganha a bola, porque cá tinha que ir ali à defesa, queres ver. Ui, larga-me, larga-me cabrão. Ih, foi falta. O posicionamento, então fui buscar a bola, pá, que é o quê? Estupido de melhora, olha pra isto. Ai, ai, nos jogos fora, não. Nos jogos fora, não. Aqui é o Danny Williams. O mania de Matic. Agora os jogos. Ficou no caminho. Impressionem, impressionem. Não consigo fazer o remato como deve ser. Queria ver se o gajo era bom arrematar. Ou aparenta ser, não é? Só que eu gostaria que eles ficaram ali. O que? O que é isto? Foda-se, Danny. Pogba. Tem um bom movimento em frente aqui. É o Danny Williams! Ah, é um bom movimento para o ladrão. Ele o deu lá. Com um reflexo de guarda para manter ele 0-0. No lado de Katarian, defendeu bem. E é William. Olha para isto, agarram-me sempre com o jogador. Ele usou sua cabeça para manter seu lado em possesão. O Williams tenta continuar... E aqui está o golpe. Ele bloqueou o... Martial. Parece muito bom, mas o movimento se despeitou. Uma chance de se despegar agora no counter. Ah, o contra-ataque estava no... E ele não veio a nada. Vai, vai, vai. Ganha a bola. Ganha a bola. Estou aqui, estou aqui. O Williams... Deve realmente entregar de esta posição. E você está no caminho. O Eric Bailly... Agora sim foi mal. Foi assim. Ah, depois não conseguimos nada. 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 É, não chegámos mal, não é? Mas não conseguimos os objetivos do... Do Mister. 7.3. É uma coisa muito boa para este nível. Há muitas discussões sobre os seus talentos. Mas ele tem algumas horas de jogo hoje. E está tudo bem. Ele tem algumas minhas durante o jogo. Isso é o que precisou. É uma coisa lentamente, lentamente. Só para, gradualmente, construir a confiança. Deixe. Ok. Aqui também. Que mal que mata Danny. Fogo. Olha lá. Nem tivemos... Nossa. Tivemos 7.3. Nem lembrei de ver. Mas este resto não foi assim. 7.3. 15 minutos. Chegamos apenas 15 minutos. 71. E ainda estamos muito a fraquinhos. Estamos a quase ali... A chegar ali ao... Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto? Tudo bem. Veja-nos lá. Living large in the Prem. Agora é difícil. Agora é difícil. Pois é. Ouviu que você queria conversar, boss. Vá aqui, Williams. Sit down. Premier League. É um grande jump. Se você quer fazer isso a este nível, temos que jogar e treinar mais do que você nunca fez na campeonata. Não é nada. Abilidade. Não foi o seu problema, filho. Mas você é o que eu chamo de coasador. Alguém que é feliz por estar aqui, ao invitar para ser o melhor que pode ser. É certo? A pressão está chegando, boss. A Premier League é uma das mais desculpações do mundo, cara. A única forma de pegar a pressão é trabalhar muito. duro. Duro do que você nunca teve na sua vida. Talvez então você terá um pouco de respeito por aqui. É tudo para você, filho. Qual é a posição dele? Qual é a posição dele, não é? É a porta de laça. É, não é? Não, não é? Joga a caminhada e tenta salvar a sua carreira. Soltar a caminhada e deixa ele fracassar. não 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 vamos 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 fazer agora é um pouco diferente daquilo que eu estou habituado a jogar eu gosto de jogar com jogadores rápidos ele é mais poste ou mais torre digamos assim para agora foi que não vai além do empate empate a gente esperava ok vamos ver como é que vamos ver como é que corre agora então vamos avançar a hora de treino agora vamos fazer aqui é a caminhada com o Danny devem ser poucos jogos né não devem ser muitos agora estamos ainda nos suplentes né mas estamos com o Hunter ah está a ver agora contra o guarda-redes marca o máximo de gols conseguidos em frente ao guarda-redes ok e ainda estamos ali fraquinhos em termos de de estatísticas mas ia boa vamos lá e não entrou boa está lá dentro oh caraças eu não percebi ele é ele é que é destro ou é quinhoto aparentemente chuta bem com os dois né ah que merda e que falha Danny é destro não é que é o que eu estou a ver uis ah já ganhou-te nós mas ok consegui o metro em 93 e aí ele é poste se eu pôr desempenho de volei marca o marco de gols que mataram a volei acrescentaram aos outros volei são mais promessos ou erro como é que eu faço em volei não sei ah volei é que eles ok sem deixar a bola aqui ih lá entrou pumba boa eu os matos primeiros já nem me lembrava disto boa isto em princípio deve ser bom né ah um ponta de lança como ele tem que ser bom nos voleis boa ok pumba está lá dentro boa mais um mais um não ainda dá para outro né é dá para mais um pumba lá para dentro boa excelente conseguimos ali um A os matos e volei muito bem vamos aqui só fazer um um joguito com o nosso Danny nosso amigo Danny em princípio não vamos ser titulares né ah estamos ali mesmo no limite pode ser que tenhamos sorte mas em princípio não vamos ser titulares se conseguirmos então fazer um bom jogo possivelmente no próximo seremos vamos ver ui será que vamos ser é que estamos mesmo ali no limite vamos lá vamos lá Agora não é o tempo. 0-0 depois da primeira jogada. Um jogo longe de Wembley. O meu advogado a você. Toma essa oportunidade. Talvez seja a única que você recebe. Especialmente jogando na sua posição natural. Estamos mesmo ali no limite. Contra o Everton. Vamos ver como é que corre. Ora, já sei que então somos grandes. Muito grandes. Williams! Estamos ainda muito fraguinhos. Vamos lá jogar com o Williams. Concentração. Agora temos que fazer aqui o nosso amigo. Salvar a carreira do nosso amigo. Já que o nosso Grand Hunter está lesionado. Infelizmente não conseguimos fazer nada por ele agora. A não ser esperar. Mas se que és capaz. A vi dizer que vai entrar. Iniciadamente a final do Cup. Chegou a hora. Manada. Vamos mostrar o que é que se pode fazer. Vamos a isso. Vamos a isso. Então, 0-0 para a primeira jogada. É praticamente um jogo de uma de fora, não é? Só para ver quem vai chegar ao Wembley. É uma próspera incrível. Esse é um grande jogador. O Danny Williams. Ele tem um pouco de jogador. Até agora. Mas o manager está colocando a confiança em ele. E também jogando ele na sua posição natural. No meio. O Danny vai estar feliz com isso. O chão está aqui. Não, ele não atentou. Não, ele não atentou. Ele não atentou. Ele atentou. Ele atentou. Ele atentou. Ele atentou. Não é tão lento como eu estava pensando. O Miro Funes Mori. Ross Barkley usando o seu poder físico para proteger a árbitro. Não tem nada, só a árbitro. Ele ainda tem. Então estamos lá atrás a fazer o quê? É de aí. E vamos aí. O que fez eles por aqui. O desafio pelo defensor. Muito bom controle. Foi bom jogo até que eles tiverem esse desafio. Ah, cabrão. Se fosse bem, o gajo. Preduzíssimo. Preduzíssimo. É gostoso. Lá à frente. Ah, que merda, saí de lá que estúpido. Ei, o árbitro, fogo. Que merda. É tão perto, o posto. Preduzíssimo. Simples salvamento para David De Gea. Isso é muito fácil a interseção. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Se você não está procurando um passo fazenda, mas ele jogou em um lado. Não sei se querem que vai jogar para a defesa. É interessante todos os jogadores em um jogo tão grande como este, Alan, mas acho que o Danny Williams vai ocupar as nossas pensamentos e as pensamentos dos espectadores também. bem, bem, bem. Bem, sim, é uma coisa que vem fora da mesa. Está lá, está lá, está lá. Muito bem, muito bem. O Diego Marcamis foi muito bem. Muito bem. Vocês vão ter que ganhar o jogo. Boa, boa. Bora, bora, bora. Não precisa estar a ver isso. Ali a movimentação e eu peguei a bola e eles tiverem ter passado, não é? Mas foi bem, foi bem jogado. Foi muito bem jogado. Pode ir lá, ali a fazer um grande golo. O que você vai fazer para tentar e convertê-lo? Está ganhando? Boa. 1-0 na noite. 1-0 no agregado. Boa. 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 Boa! Boa! Vamos para dentro! Já foi! Pumba! Nossa! Que lindo! Era lindo! Bora! Bora! Bora, Pogba! Que bom desafio! Para fora do posto! Não sei se o Pogba estava acolhado! Temos que jogar assim! É diferente! Jogarmos com o Hunter... Somos mais... Somos mais... Ah! Que merda! Quase! Larga! Se conseguia vir para dentro... Estavam lixados! Já tinha o Pogba lá do outro lado! Vem! Vem com o desafio! É um gol! O Liga... E o marcador é o Danny Williams! Pogba! Pogba! Mas ninguém vai festejar comigo! Todos a subir, cabronos! Apoisei! 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 Este pé direito é um espetáculo! Pá! Olha-me este remate! F***! Que espetáculo! Que espetáculo! Que espetáculo! Aqui está Williams! Ross Barkley! E Herrera! António Valencia! Boa! Apoisei! E o gajo não tem caída, não é? Apoisei! Ah! Que mau passo! Pá! Será que ele ia ficar para trás? Conseguimos dar a sua passo atrasada? Mas não é de eu! Apoisei! Aqui está Danny Williams! Apoisei! 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 James McCarthy! Apoisei! Yannick Volassi! Apoisei! 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 Vem a bola! O Leighton Baines! Apoisei! 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 Ele devia ter desmarcado logo, não é? Tom! Quase! Olha que ele estava do coração! Quase! Se conseguiu usar a cabeça lá para o cantinho era excelente! Ok, estamos a fazer tudo bem, está tudo a correr bem! Está tudo a correr bem! Está tudo a correr bem! Eu acho que um ou dois jogadores surpreendem como bem eles jogaram na primeira half. Eu acho que vou ser delimitado! Damia! Henrik Mkhitarya! Estão em boa posição aqui! Fogba! Isso é um bom caminho de Dani Williams! Não foi um bom caminho de Dani! Eu acho que isso é um desastre para tentar o seu olhar de lá! Ui! Quase ganhávamos a bola! E o que você fez de Paul Pogba quando ele jogou na primeira half? Pogba já é um espetáculo! E eu tenho certeza que ele estará pensando sobre o Gabinete Patrick na segunda half! Muito culpa nossa! Muito culpa nossa também! E agora Anthony Martial! Ui! Põe a escravação! E ele mantém a bola! Agora isso parece provável! Olha aí o Pogba! Pogba! Agora o Mkhitaryan! Ah! Excelente! Não tinha podido! Só para o momento! Henrik Mkhitaryan! O último problema é o defender! Você pode lidar com isso facilmente! Agora o Sandro! O gajo tropeçou! Bora! Pressiona! Pressiona! Vem ganho! Vem ganho! Merda! Merda! Temos que esperar! Temos que esperar! Os gajos estão a fechar muito bem ali o meio! Não estou conseguindo! Vem ganho! Vem ganho! Agora o Leighton Baines é o objetivo! Pressiona! 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 Ross Barkley! A porta já ficou! Já ficou! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ui! Agora Anthony Martial! Agora o Williams! É um bom bloco! Mkhitaryan! E aqui está o golpe! O Bate! Está o seu jogo! O jogador do jogador! Agora o jogador! É um jogador, o jogador! O jogador! E esse jogador! O jogador sempre foi quase o segundo jogador! Ele tem que levar tanto para o atalho! Pfff! E não tem que ver que ele é um pouco difícil! Sim! Certamente ele tem que covar a terra! Ou ele está indo para o atalho! E é o seu marco! Mas ele também está voltado a ajudar os jogadores de um jogador também! O jogador do jogador! O jogador estava bem! Ah, era bem, mas eu já estava indo para o outro lado, pá. Já estava indo para o outro lado. Vamos lá para o St. Mary's. Alan McAnally. É o terceiro gol para o Liverpool. Foi jogado por Coutinho. Ele pegou a bola apenas em cima. Ah, merda. Nasceu um, dois. Ganhou, ganhou. Bora, bora. Muito obrigado, Alan. Ross Barclay. É o Sandro. Colman. Está forte. E o Herrera mata. Pode haver uma chance aqui. Eles têm a bola para o Herrera. Para o Herrera boa. A cidade não é nosso forte. Mas pronto. Eu tentei ir ali. Ajudar a defesa. Isto é quieto. Galinha de moto. Galinha de moto. Galinha de moto. Galinha de moto. Isto é quieto. Ah, camisa. Uma pessoa ali para aqui. E os apoiadores. Aquelas bolas lá para cima. Que são todas nossas. Eu acho. É treino 93. Somos muito bons de cabeça. É um ou dois. Estão indo para os exits. Estão não impressos. Colman. Ainda não fui ver as estatísticas. Mas aparentemente sim. Vem eu. Vem eu. Ah. Boa. Foi para o jogo. Boa. Isso que a gente gosta. Ah. Mete lá sim. Mete lá sim. Mete lá sim. Mete lá sim. Ah. O cabrão estava à frente. E aí. Everton no ataque. Idrissa ganhe. Ah. Pressiona. Olha o cabrão. 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 Vem lá. Bem jogado. Não é estúpido. Quero. Quero. E o seu movimento também. Para interceptar. Mas ele já deu o poder. Ui. Nossa. Ai. Acabou. É. Acabou. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Duas assistências e um golpe. A merera é impossível. Quer dizer. Se marcassem os dois golos. Isso era melhor. Isso foi excelente. Excelente. Muito bem. 9.2. Fizemos ali um golinho. Fizemos duas assistências. Excelente. Foi perfeito. Foi perfeito. Muito bem. O quê? Pode. Você pode ver o que vão dizer. Podemos ter uma conferência de imprensa. Possivelmente. Ouviu, muito má conversa de imprensa. Podemos ter uma conversa, sim. Mais pessoal comunista. Não é? Espetáculo. Dainy. Muito bem. Miúdo. Podemos ter uma conferência ou não? Ah. O que ela é, Dainy. Podemos ter uma conferência ou não? E aí, Williams! Bom jogo, lad! Bom trabalho! Parece bom ser um E.O. Vamos! O manager foi impressionado com a sua performance, lad. Nós todos estávamos. Bem, o que você disse o outro dia... Tem que diminuir a arrogância. Ele está muito arrogante. Agora você tem que construir essa performance. Comece a tomar uma responsabilidade. A responsabilidade? Como dar um bom exemplo e isso. Sim, sim, eu todo o dia. Você lembra o que você foi quando você veio aqui, lad? Putting a caixa na caixa. Você não se sentia muito tempo para registrar esse contrato. Quando o fotografia foi deixado... Você lembra o que você disse para mim? Quero fazer um nome para você para esse clube. Não é uma brincadeira, certo? O manager quer que você faça um papel mais ativo no final dos próximos jogos. Vê se você puder ajudar a nos preparar para algum sucesso em um Premier League. Você quer fazer uma declaração agora? Deixe-se um espaço no time para a Copa da Liga. Seria um lugar bom para começar. Deixe-se um espaço no final dos próximos jogos. Apenas não pode ser muito suficiente. Vamos diminuir um pouco aquela arrogância. Aquele é terrível. Vai ser um bocadinho... Vai ser um bocadinho... Já mais um bocadinho humilde, não é? Isso é o que era. Danny Williams. Ok. Não valemos 13 ou 14 milhões? Quanto é que a gente valia o Hunter? Já não lembro. Acho que era para os milhões. Já não lembro. Mas pronto. Agora um gol assistente. A idade é que tenho mesmo. Temos de falar de um bónus de gol. Onde é que estiveste a época toda o Williams? Muito bem. Mas ainda tenho ali qualquer coisa. Há alguns que eu fui deixando para trás certamente. Muito bem. O que é que temos mais? Vamos fazer aqui o jogo de treino. O treino e depois já finalizamos aqui o nosso vídeo que já está muito longo. Aqui com esta parte do Danny. Agora como será o Danny? Não estamos ainda no 11. Devíamos estar, né? Visão, equilíbrio, passo curto. Mas se o nosso equilíbrio eu pensei que tivéssemos mais. O que é que é isto? Ah, passa em profundidade. Ua! Ah, está lá dentro! Le cucu! Ua! Ah, que merda! Que merda! Xis, graças! Queres ver? Queres ver? Queres ver que a gente não consegue? Ih, pá! Marca, marca, marca! Boa! Mesmo no ultimo. Mesmo no ultimo. Ok. Para salto em profundidade. L... L... B... B... Ok. Ah, então. Ah, é assim... Mas devia ser no... Ah, LB? Espera aí. Eu estou a fazer mal porque é estúpido. Pois. Que merda! Este se calhar tem que repetir. Bora, bora, bora! Ah, então! Foi falta, pá! Ixi! Estava a carregar do botão errado, pá! Que pervoice! Vou ter que repetir este com a certeza. Já foi, já foi! Ih, falhas misto como! Oh, que merda! Foi o meu trabalho! Ih, não! Eu vou ter um B. Um B também não é mal. Também é passe... Quer dizer, no nosso caso, como a gente joga quase ali como poste... Nosso caso até que é importante, né? E subir aqui a A, B... Não, não está mal. Não está mal. Não está mal. Já subimos ali, boa. Ih, já não me lembrava disso. É verdade, dos treinos. Temos que treinar bem para subir ali também. A nossa... Nossa prestação para o treinador. Mais oportunidades de começar. Tenho certeza que vai fazê-lo. William está nas convocadas. Nós estamos nas convocadas. De facto. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Não vamos fazer este jogo contra o Arsenal. Vamos fazer para o próximo. Está a ser engraçado. Temos aqui uns atributos também para evoluir. Vamos evoluir no próximo. Eu depois vejo o que é que coloco aqui. Principalmente finalização. E tentar se calhar aqui subir um pouco a velocidade. Não sei se vai dar. Olha o quanto é que tem. Potência de remato de 75 e finalização. É se calhar o que a gente vai melhorar. Aparentemente é o que... É naquilo que é bom. Portanto é nisso que a gente vai ainda ser melhores. Se ainda estás aqui. Desde já o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal. E dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por isso é tudo. Enquanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.